Opa! Tranquilidade? Aqui quem tá falando é o Gabriel Sebastião. Aí pessoal, demorou, mas chegou, hein? Olha ele aí, ó. É o Golf. É o Golf MK4, mais conhecido como Golf Sapão. Ele é um modelo ano 2001, 1.6, com GNV homologado. Na verdade esse carro tem muito, muito detalhe a ser feito. Tanto esteticamente, como mecanicamente. Mas a gente vai mexendo aí aos poucos. Eu adquiri esse veículo, mais ou menos há 15 dias atrás. Hoje é dia 25 de agosto de 2018. A gente vai tá mexendo nele aí aos poucos. E eu vou fazer uma saga, né? A evolução dele. Logo de cara, eu vou arrancar essa antena aí, que eu acho ela muito estranha. Vou colocar uma antena do New Civic. Essas rodas aí, ó. É original. Eu vou tá jogando um preto fosco. Já até comprei a tinta. Esse carro, ele tem banco de couro. O puxador de porta, tá detonado. Atrás também, os passageiros acabaram com esse puxador aí. A gente vai dar um jeito. Aqui também, ó, o cinzeiro. Tá detonado. A gente vai mexer. Isso é aos poucos, pessoal. Banco de couro. É vidro elétrico nas quatro, mas, por algum motivo, não tá me subindo. Eu vou mexer nos vidros traseiros. Não tá funcionando. Da frente tá de boa. Agora o de trás não funciona. Esse carro é interessante. Ele tem uns mimos que, porra... Tem uns carros aí de 2018 que não tem, cara. É interessante. Na verdade, eu sou... Eu sou menos apropriado pra falar disso aí, porque... Sou muito fã desse carro, cara. Esse carro, pra mim, é top demais. Golf, porra. É um Golf, né? É um Golf. Esse carro é... Eu acho ele muito top. Muito top mesmo. Ele é câmbio manual. Ele tem... É... Regulagem de altura e profundidade de volante. Abertura do... Reservatório de combustível interno. Tem um... Porta-treco aqui, ó. Esse carro é muito, muito top, cara. Onde ele passa, ele chama atenção. Muito top mesmo. Muito top. Eu recomendo. Recomendo. Quem... Quem tá querendo comprar esse carro, cara. Compra. Porque é um carro. Muito bom. Eu vou ter que gastar um dinheirinho nele, né? Pra... Deixar ele do meu jeito. E trocar as velas, o cabo de vela. A gente vai mexendo aos poucos. A gente vai mexendo aos poucos aí. E... A gente vai deixar do nosso jeito. Aí, de acordo com o que... Eu for colocando algum acessório. Ou consertando alguma coisa. Eu vou tá postando aí. Tá ok, pessoal? Então... Até o próximo vídeo. Fui! Fui!